E aí, Gruzinho falando! E sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Pobre e Também Dubla! Hoje nós vamos embarcar numa aventura que mistura estratégia e ação de uma maneira que vocês nunca viram. Então preparem o Ptchotchobz aí pra gente conhecer o jogo Castle of Alchemist, o castelo dos alquimistas. Esse jogo aqui é uma loucura, pessoal. A gente vai ter que usar do nosso melhor raciocínio pra defender o nosso castelo nesse jogo que é um híbrido de tower defense e ação super dinâmico. Ah, e o melhor de tudo, os gráficos são em pixel art pra deixar tudo mais estilosinho, tudo mais nostalgic. A gente vai jogar no papel de Belator, um grande guerreiro aí, melhorado alquimicamente. Ele é capaz de construir armadilhas, construir torres e forjar armas poderosas pra proteger o nosso lar. O destino do castelo tá nas nossas mãos! Estão preparados aí, meu jovem? Vamos nessa! Seguro para estudiosos, engenheiros, filósofos e pessoas da ciência rejeitadas pela sociedade. Quase impenetrável, proteger seus hóspedes de força de fora. Ixi, não foi? Aí aconteceu um ataque! Invasores desconhecidos surgem através de portais dentro do castelo antes de conseguirmos agir, ativando os mecanismos de defesa do castelo, fechando todos nós juntos. Igual a Legio Ferrata, o exército do castelo, nós respondemos... Putz, eu não consigo ler rápido! Procure e recupere nosso membro mais valioso, o Belator de Alquimia. O primeiro de sua espécie, um soldado alquimicamente aperfeiçoado da Legião. Eu acho que esses aí somos nós. No entanto, seu ciclo de mutação ainda não está completa. Porém, não temos escura a não ser acordar ele. Já que ele é a nossa única esperança de recuperar o castelo. Se liga, pai! Olha nós nascendo! Incrível Hulk! Inacreditável! Já vestimos aqui a nossa armadura, a nossa capa cacete, o capacete. Estou tentando prender as habilidades. Tem o quê? Eita, desgraça! Estou tão pum! Agora nós vamos ter que esperar nosso o quê? Recuperar, né? Como é que vai fazer isso aqui? Porque não recupera mais. Legal! Oh, meu Deus! Agora aqui eu acho que já é problema, hein? Ah, agora sim! Vamos lá! Dale! Receba! Receba! Uou! Comandante, nós precisamos defender nossa posição para segurar nossa saída para a base. Mas de que os inimigos vão passar por essa posição? Pode jogar na minha, papai! Joga na minha! Aqui estão os recursos disponíveis. Os recursos reabastecem a cada onda de acordo com o seu sucesso. Pode jogar na minha, papai! Um menino! O que é isso? Aqui nós... Oh! Saquei! A cada ponto daqui tem um cantinho para nós botar o menino. Foi que eu entendi. Barricada. A gente pode colocar aqui duas, três. Ó! Aqui, 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 ó! Se a gente colocar aqui, vai fechar o menino ali, ó! Aí eu já não sei. Aqui parece que tem armadilha também. Pô! Não é possível que eles iam pegar esse pontinho daqui, ó! Uh! Entendi! Uh! Isso! Tira esse daqui. E bota... Bom, a gente pode colocar aqui também, ó! Coloquei! Next Wave! Agora sim! Vamos lá! Vamos ver se a gente segura! Ó! A gente muda para a arma aqui! Nossa! É uma galera! Meu Deus! É uma galera, pessoal! É uma galera! Nossa! Que isso? Vamos! Vamos! Vai falar! Dá-lhe, bazuca! Tem as habilidades! Meu Deus! Meu Deus! Desce! Desce o cacete nele! Não! Não! Você não vai entrar, não! Galera do céu! Galera do céu! Galera do céu! Galera do céu! Meu Deus! Estou invadindo! Não! Eu não me saí bem nesse! Minha proteção foi fajuta! Não foi vitória decisiva! Entrou uns três caras aí, cara! Agora eu estou entendendo o jogo, senhoras e senhores! Agora eu estou entendendo o jogo! Cheguei aqui, ó! Oi, comandante! Fico feliz no dia inteiro! Sou o mestre Júriam! Líder responsável pelo seu ciclo de mutação! Ô, meu papai aí! Meu criador! O criador do Frank Steins! Eu tenho equipamento de combate, mas eu já estava equipado já, não? Aqui, ó! Vamos passar de guerra! A gente vai começar a planejar o contra-ataque, ó! Tá, vou selecionar! Já coloquei avançar para o nível! Vamos ver o que acontece aqui! Vamos tentar aprender! Uh! Ó! Tem a simulação aqui também! E eles vêm por aqui! Mas eles também podem subir por ali, né? Ó! Vamos colocar aqui eles fechados! A gente vai fechar aqui, aqui assim! Planejar algo para cá, ó! Tem que fechar aqui, mas eles vão sempre ali para arriba! Então eu vou tentar fechar eles também aqui, ó! Se bem que com essa quantidade aqui, eles vão todos se lascar! Vamos lá! Vou fazer a tampagem aqui, ó! Aqui eles já vão ter que cair na base de novo! Agora não tem o que fazer! É rezar para Deus! E destruir esses malucos! Vamos lá! Nossa, cara! Que vai ser loucura, hein? Dá-lhe bazucada! Pum! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Atira! Já vai atirando! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai! Pega! Pega! Destrói! Destrua meus inimigos! Ares! Toma! Miserável! Vai para lá, miséria! Vai para lá! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Está difícil! Ai! Dá-lhe tiro! Dá-lhe tiro! Dá-lhe tiro! Dá-lhe tiro! Não vai passar um! Não vai passar um! Não vai passar um! Não vai passar um! Receba! Ih! Tem mais, galera! Ixi! Ai! Felicidade pobre dura pouco! Felicidade pobre dura pouco! Felicidade pobre dura pouco! Eu não sei como é que a gente usa as usabilidades que a gente usou! Ó! Eu usei aqui o um! Não sei para que ele serve! Eu estou aqui uma faca! Vai para lá! Sai! 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 Xispa, mano! Xispa! Vai para lá! Pisou, morreu! Pisou, morreu! Pisou, morreu! Ixi! Está aqui a faca aqui! Vamos lá! Tum! 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 Vai, santo! Mais um! Nossa, senhora! Nossa! Que é o pai da mutação genética, fi! Jogue na minha, papai! Ih! Eu só coloquei next wave! Meu Deus! Eu não sabia que dá para parar outro! Jesus! Eu fiz loucura! Eu fiz loucura! Já chega a meter louco, então! Já chega atirando! Que agora vai ser o dobro! Se não o triplo! Ai, papai! Ai, papai! Toma! Toma! Pranta! Nossa! Eu tinha que fazer a reforma ali, ó! Eu esqueci de fazer a reforma, pessoal! Eu meti o louco! Eu meti o louco! Eu meti o louco! Toma! Ai, meu Deus! O pendinho não adiantou! Ai! 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 Vai! Vai para lá! Receba! 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 Dá-lhe o ataque! Dá-lhe o ataque supremo! Meu Deus! Meu Deus! Afasta os homens! Afasta os homens! Planta! 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 Não! Pega a arma! Pega a arma, rapaz! Pega a arma que o homem está brabo! Isso! Taque e granada! Taque e granada! Tome! Tome! Oh! Tome! 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 Uuuu! Ai! Meu Deus! Tome! Que jogo tenso! Ah não! Ainda tem mais! Vai para lá, cara! Vai para lá! Tome daqui! Tome daqui! Vai se machucar para lá! Tome! Se machuque para lá! Eu não! Eu não! Eu não! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Vai! Atira de longe! Atira de longe! Vai! 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 Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém! Receba, meu irmão! O pai aqui está duro! O pai aqui está duro! Então! Não! Vencemos! Nível 2! Armadilhas de teto! Foi liberado aqui de dar de teto! Virou que é a armadilha do Fortnite! Mestre Armadilha Quizlane! Foi pouco! Não deu nem para ler, cara! Ó! Já estamos recebendo premiação aqui! De tanto que a gente é bonito, cara! De tanto que a gente é maravilhoso! A gente recebe premiação! Tudo de bom! Espera aí! Vamos lá! Dá para colocar aqui? Será? Ó! Isso! Agora temos armadilhas de teto! Vamos passar! Eu gosto de testar aqui o meu poder, né? Eu sou um cara muito louco! Eu gosto de vencer! Isso feito sem upar nada! Ué! Outra? É a mesma fase? Ai, meu Deus! Agora são dois tipos de guerreiro! Interessante! Hum! Que delícia, Cleide! Vamos lá! Estratégia vai ser o quê? A gente coloca aqui um... Ué! Não deu! Ah, deu! Aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai tampar os malucos caírem na armadilha! Todas daqui! Todos eles vão ter que passar pela armadilha! E vão estar fechados! Vamos ver se isso aqui vai ser o suficiente para a gente vencer! Chega! Vamos lá! Na brabeza! Na brabeza! E vão tomar! E eu já vou plantar uma aqui, ó! Vão vir bolado! Bolado! Ó! Todo mundo se lascando! E eu vou só atirando de fundo aqui, ó! Pum! Pum! Não sobe! Nem passa! Nem respira! Pau! Pau! Pau pra lá! Pau pra cá! Ih, tá passando! Tá passando! Tô gostando não! Volta, filho! Volta pra lá! Volta pra lá! Esquece! Esquece! Desaparece! Desaparece! Vou plantar o outro aqui! Meu Deus! Taca a bombinha! Esquece! 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 Toma! Toma! Ih! Uh! Ai, que delícia! Vem de novo! Pode vir! Vem que eu... Vem que eu... Nossa! Vem que eu tô doido! Vem! Vem! O negócio não dá dano em mim, então... Aqui é bom pra matar, ó! Pum! 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 Dá ali! Ai, meu Deus! Dá que eu te dou outra! Dá que eu te dou outra! Quase deu problema, hein? Quase deu problema! Toma! Ai! Ai! Batucos! Toma! Toma, cara! Jogue na minha! Jogue na minha! Jogue na minha! Opa! Jogue na minha, papai! Jogue na minha, papai! Jogue na minha, papai! Jogue na minha, papai! Acabou, filho! Acabou! Vencemos o primeiro round! Hum! Falta pouco pra ele pegar um Flowers Flow ali, ó! Continuar! Nossa! Esse jogo é bacana, cara! Jogue aqui bacana, viu? Vamos lá! A gente tem mais uma construção aqui! Tava pensando... Eu não sei quanto que custa esse... Custa R$65,00! A gente podia botar outro aqui, ó! Ele captura todo esse espaço na hora da passagem dos homens, ó! Foi colocado um aqui! E quando eles vierem... Eles vão ter que passar também... Vamos ver se dá certo aqui... Nessa trap de cá! Porque eles não podem vir pra cá! Eles têm uns blocos selecionados pra passar! Então eles... Eles estão com a movimentação limitada! Isso mesmo! Ó! Isso! Acabou, filho! Acabou! Tá acabado! Eu acho que eles não passam, não! Vamos ver! Esse aqui é o Wave 2! Esse aqui... Vamos até fazer um teste! Eu vou botar aqui o negócio aqui! Vamos ver se eles vão passando! Eu vou ficar capaz que venha mais! Vai pra lá! Vai pra lá! Eu vou guardar a bazuca pro final! Nossa! Tá passando! Tá avançando! Tá avançando! Tá avançando! Meu Deus! Meu pai! Meu Deus! Meu Deus! Nossa! Vai pra lá! Foi muito! Foi muito! Passou muito! É! Esse aqui... Esse aqui já tá mais difícil, hein? Esse tá mais difícil, pessoal! Esse aqui tá... Tá piorando! Vai! Bota o outro aqui! Já estão levando bala! Já estão levando bala! Vai pra lá! Sai! Xispa! 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 Empurra tudo pra cá! Ai, meu Deus! Vai passar pra lá, não! Não vai avançar, não! Não vai avançar, não! Bora pra lá, homem! Folgado! Oxe! Taca ele, bomba! Taca ele, bomba no companheiro! Tome! Atome! 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 Nossa! Tá avançando! Tá avançando! Olha o peida! Nossa! Botei outro! Ai! Tá avançando demais! Tá avançando demais! Tá avançando demais, meu gosto! Sai! Sai! Ah! Perderam, filho! Perderam! A não ser que tenha outro pra vir aqui ainda, que eu acho! Acho que ainda tem! Vai parar! Sai! Sai daqui! Sai! 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 Nossa! Pera aí, brinquei muito! Vamos, Renão! Sai! Nossa! Brinquei demais! Brinquei demais! Sai! Fiquei dando os tapas ali! Ai! Ajude! 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 Ajude-te! Ajude-te! Judite! 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 Acabou! Acabou! Ninguém vence ninguém aqui, não, pai! Jogue na minha, papai! Ganhamos, cara! Ganhamos! E quem se interessou no jogo, olha aí a descrição, tá? Que o jogo tá aí! Deus te abençoe! Seu lindo! E quem se interessou no jogo, olha aí a descrição do 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 jogo, olha aí a